Vai se acabar Vai sentar por cima Tu desce, tu sobe Tu vai quicar, tu fica Tu gostar é de sentar Por cima, tu desce Tu sobe, tu vai quicar Tu fica, tu gostar É de sentar por cima Tu desce, tu sobe Tu vai quicar, tu fica Tu gostar é de sentar Por cima, tu desce Tu sobe, tu vai quicar Tu fica, tu gostar é de sentar Ai que vontade De ir no baile do Denis Não passou Vai se acabar Vai sentar por cima Tu desce, tu sobe Tu vai quicar, tu fica Tu gostar é de sentar Por cima, tu desce Tu sobe Tu vai quicar Tu fica, tu gostar é de sentar Por cima, tu desce Tu sobe Tu vai quicar Tu fica, tu gosta É de sentar Por cima, tu desce Tu sobe Tu vai quicar Tu fica, tu gostar é de sentar Por cima, tu desce Ai que vontade Ai que vontade De ir no baile do Denis Não passou Ai que vontade De ir no baile do Denis Vai se acabar Vai se acabar Vai sentar por cima Tu desce, tu sobe Tu vai quicar Tu fica, tu gostar é de sentar Por cima, tu desce Tu desce, tu sobe Tu vai quicar Tu vai quicar Tu fica, tu gostar é de sentar Por cima, tu desce Tu desce, tu sobe Tu vai quicar Tu fica, tu gostar é de sentar Por cima, tu desce Ai que vontade De ir no baile do Denis Não passou Vai se acabar Tu vai sentar por cima Tu desce, tu sobe Tu vai quicar Tu fica, tu gostar é de sentar Por cima, tu desce Tu sobe Tu vai quicar Tu fica, tu gostar é de sentar Por cima, tu desce Tu desce, tu sobe Tu vai quicar Tu fica, tu gostar é de sentar Por cima, tu desce Tu sobe Tu vai quicar Tu fica, tu gostar é de sentar Ai que vontade De ir no baile do Denis Não passou